Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Espero que tenham passado bem, descansado. E vamos hoje para as nossas aulas da semana. Começamos aí a última semana de aulas antes da prova, né? Que a semana que vem começamos as provas bimestrais. Então, bora lá para as nossas aulas, fazendo aí com bastante atenção, assistindo a aula, fazendo as atividades, para estarem aí se preparando para as provas da semana que vem. Vamos lá? Turminha, página 260 de Português. Temos aí o texto. Planeta Samba. O vento assobia, a árvore requebra, o mar balança. No planeta Samba, todo mundo tem gingado. A chuva batuca, o rio desfila, a nuvem dança. No planeta Samba, todo mundo é bem chegado. Texto de Ricardo Silva Estrin, Pequenas Observações sobre a vida e o planeta. Temos aí o glossário, o gingado. É o movimento do corpo, de um lado para o outro. E requebrar é gingar e rebolar. Brincando com o texto. Então, temos aí alguns exercícios. No último verso está escrito que todo mundo é bem chegado. O que essa expressão destacada significa? Que todos chegaram bem ao planeta Samba ou que todos são amigos? Dois. Assinale as opções corretas para a definição da palavra Samba. É um tipo de dança, tipo de comida ou tipo de música? Complete de acordo com o texto. Então, vocês vão voltar o texto aqui e vão ler para completarem as seteças. 4. Procure no texto o que cada um faz e escreva aí embaixo. O mar. O que o mar faz? Procura lá no texto. O rio e o vento. 5. Quantas estrofes o poema tem? Então, aqui nós temos o poema. Quantas estrofes ele tem? Estrofes ele tem? Uma, duas, três, quatro. Estrofes é o conjunto dos versos. E os versos são as linhas aqui, ó. Que nem aqui é um verso. É uma estrofe que tem três versos. Um verso, dois versos, três versos. Aqui a segunda estrofe tem dois versos. Aqui a terceira estrofe tem três versos. E aqui a última estrofe tem dois versos. Ok? E quantos versos há em cada estrofe? Então, aí vocês têm que ver. A primeira, quantos versos tem? A primeira tem três versos. A segunda tem dois, tem três. Aí vocês vão anotar aí cada um deles. Ok? Atividades. Complete com o verbo sorrir nos tempos indicados. Então, nós temos aí a alternativa A, B, C e D. A letra A. Vocês vão colocar o verbo sorrir no futuro. Eu sorrirei para o fotógrafo. A letra B é no presente, C passado e D no futuro. Dois, sublinhe o sujeito das orações. Então, nós vimos anteriormente, nós aprendemos sobre o sujeito. Vocês vão passar um tracinho sobre o sujeito. O três, reescreva as orações substituindo sujeitos por pronomes. Então, nós temos aí, os meninos nadaram na piscina. Vocês vão substituir aí o sujeito, os meninos, por um pronome. Como está no plural, os meninos, qual o pronome que combina aí, que dá certinho, que encaixa? Eles, né? Então, eles nadaram na piscina. A, B. A vendedora é prestativa. Qual o pronome encaixa aí? C. Carlos e Márcia vão viajar. Quatro, reescreva as frases no tempo presente. Então, temos duas frases aí. Uma está no futuro. As duas, aliás, estão no futuro. Vocês vão colocar no presente. E a gramática de hoje. Predicado. Leia a frase. Júlio come frutas. O que Júlio faz? Ele come frutas. Come frutas é o predicado da oração. Para achar o predicado, pergunte o que o sujeito faz. Então, nós temos a frase aqui, a oração. Júlio come frutas. O que Júlio faz? Ele come frutas. Então, vamos analisar essa oração aqui comigo, turminha. Júlio come frutas. Quem que é o sujeito aqui? Quem come frutas? O Júlio. Então, o Júlio é o sujeito. Certo? E o predicado dessa oração? Para nós acharmos o predicado, nós fazemos a pergunta ao sujeito. O que Júlio faz? Júlio come frutas. Então, toda vez que vamos achar o predicado de uma oração, nós fazemos a pergunta ao sujeito. Nesse caso, Júlio come frutas. O sujeito é Júlio. O que Júlio faz? Ele come frutas. Por exemplo, se eu falar assim, a menina gosta de chocolate. Quem gosta de chocolate? A menina. O sujeito é a menina. Certo? O que a menina gosta? Gosta de chocolate. Então, é só fazer essa perguntinha. O que faz ou o que ao sujeito? Para nós descobrimos aí o predicado da oração. Ok? Atividades. Escreva um sujeito para cada oração. Então, nós temos aí, da letra A até a letra E, vocês vão escrever um sujeito. Vocês vão colocar aí nomes de pessoas. 2, sublinhe o predicado das orações. Então, nós temos aí 6 orações. Vocês vão sublinhar apenas o predicado. O sujeito, não. Ok? 264, crie um predicado para cada sujeito. Então, nós temos aí a letra A, o professor. Aí, vocês vão imaginar aí uma oração para completar aí o predicado para o professor. Depois, Felipe e Marcos, você, Walter e Mércia e você e eu. Então, todas elas, vocês vão pensar aí um predicado para terminar aí essa oração. 4, sublinhe o predicado e escreva o verbo de cada oração. Então, vocês vão sublinhar o predicado apenas. E na linha frente, vocês vão anotar para o outro qual é o verbo. Por exemplo, a letra A, eu fechei a janela do quarto. O sujeito, quem que é? É eu. Só que vocês vão grifar somente o predicado. Quem é o predicado? Fechei a janela do quarto. E o verbo? Aí, vocês vão anotar na frente. O verbo é o fechei. E assim com as demais orações. E o último, circule os termos da frase de acordo com a legenda. Se for sujeito, vocês vão fazer um círculo de lápis de cor vermelha. E o predicado de azul. Ok? E assim com todas as alternativas aí. A página 265, não precisamos fazer agora. Ok? Homework. Então, turminha, ficou. A página 261, todos os exercícios. A 262, a 263 e a 264. Ok? Hoje não tem vamos trabalhar de português. Vocês podem comemorar, tá bom? Turminha, até daqui a pouquinho na aula de história.